Para mim todos mereciam todas as categorias, mas ser indicada pelo meu departamento para representar meu departamento foi uma sensação maravilhosa. Eu acho que eu não consigo descrever o que eu tô sentindo agora. Significa muita coisa. A gente trabalha todos os dias pensando no que a população brasileira. E por mais que o nosso trabalho seja um trabalho de meio, né, não é um trabalho finalístico e tudo, a gente sabe que o que a gente faz, faz toda a diferença para que isso alcança a população. É só agradecer aos 1.500 colaboradores do Ministério do Desenvolvimento Regional, que diferente de mim, que faço muita foto pelo país afora, fazem um filme todo dia aqui, para que as políticas públicas cheguem para as pessoas que mais precisam. E deu a entender que a gente trabalhando com amor, tudo funciona, né. Cada um fazendo a sua parte e aí vira um conjunto. E aí sai o que sai, todas essas obras, né, pelo nosso Ministério. Foi o maior reconhecimento que eu tive nesses 28 anos de Ministério.